Amigos e familiares dos 43 estudantes desaparecidos em setembro do ano passado no México, entraram em confronto com as forças de segurança na cidade onde os jovens foram vistos pela última vez. A multidão enfrentou os agentes em frente a uma base militar em Iguala, no estado de Guerreiro. Os oficiais responderam com gás lacrimogênio. As autoridades afirmam que policiais corruptos entregaram os jovens desaparecidos a integrantes de um cartel de drogas. Eles teriam sido mortos e os corpos queimados. Mas, até agora, apenas uma vítima foi identificada. As famílias exigem o esclarecimento do caso. O então prefeito da cidade e a mulher foram detidos há dois meses suspeitos de ordenar o massacre, para que um protesto dos estudantes não atrapalhasse os planos políticos do casal.